Traz a amiguinho Esses são os meninos que as meninas gostam Caiu a noite, nós cai pra pista Mas o bonde é foda, é pegado de novinha Sei que a noite é nossa, o céu é o meu lema Mas acontecer que eu faço valer a pena Caiu a noite, nós cai pra pista Gosta de New Civic, Corolla Captiva Tô botando só máfia, Nike, Airy, Two, One, Two Bebida é Big E, Paul, Whisky com Edpool Hoje tem festinha e o couro come Traz a amiguinha top pra fechar o bonde Elas ficam loucas com a grossura no meu cordão O Envy que tá no pulso Elas sabe eu tô pra...